Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Jogo de Outubro Oficial e hoje então estamos com mais um vídeo é isso que vocês estão a ver aí é o Bifica e o Sporting, o Bifica Sporting, o Bifica e Porto porque nós não estamos com medo nós vamos nós vamos em frente só para que saibam o Porto não tem medo de nada o Porto não tem medo de ninguém não tem medo de um clube porque é para cima que nós vamos e vamos com toda a garra vamos com toda a força para cima porque nós somos Porto e sempre Porto vamos vamos ser e esta é a divisão do Bifica-Porto não se esqueçam que o Porto tem Mundial tem dois Mundiais Clubs tem uma Supercopa enquanto o Bifica não tem nenhuma não tem nem Supercopa nem tem ahm nem tem Mundial não tem Mundial que triste né Bifica e as Champions as duas Champions que eles ganharam foi no tempo do Eusébio aos anos que isto já lá vai é bem e é isso aqui que eu estou-me a referir porque o Bifica só é poderoso no campeonato nacional e às vezes nem isso e nós temos mais uma taça de super candidato de Oliveira e temos mais uma taça mas uma super taça do que eles por isso olha o nível em que o Bifica está e nós em 2000 e depois da da liberdade depois de Eusébio morrer e tudo e tudo mais e nós temos mais títulos nós temos mais campeonatos campeonatos que que o Bifica já viram o tamanho da corrupção o Bifica está ok a nível nacional a nível vamos lá ver esta na Champions já tem alguma coisa espero que sim que eu estou porque eu vou torcer por mas além disso ainda vou torcer por eles nas na Champions na porque é um clube português o clube português tem de ser aplaudido embora eu não não seja a Bifica está vou torcer por isso espero que os Bifica está torçam pelo Porto na na Europa League ok porque este ano o Porto vai ganhar tudo vai ser um ano de glória como foi o ano de Vilas Boas vocês vão ver como foi o ano de Vilas Boas o Porto vai ganhar tudo acredito acredito nisso forte abraço até o próximo vídeo depois da do jogo de Bifica Porto falamos ok e foi e aí e aí e aí e aí